O ex-BBB Rodrigo Mussib, ele sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira em São Paulo, não é mesmo? Qual que é o estado dele? Olha, no momento, estado delicado de saúde, segundo a assessoria de imprensa do jovem. A informação foi confirmada também pela página do oficial dele no Instagram. Ele participou da 22ª edição agora do BBB, a que está no ar. Segundo a assessoria também, além de delicado, o estado de saúde, porém, é estável. Ele está internado no Hospital das Clínicas, aqui no centro de São Paulo. Segundo nota, a assessoria afirmou, o influenciador Rodrigo Mussib sofreu traumatismo craniano durante o acidente, além de fraturas pelo corpo. O estado de saúde é considerado delicado, porém, estável. No momento, ele está passando por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Em breve, divulgaremos um novo boletim atualizado. Esse boletim ainda não foi divulgado, mas algumas imagens que circulam nas redes sociais contam com imagens dos amigos do rapaz, dizendo que essa cirurgia já finalizou. A gente fica aí na expectativa para que venha um boletim médico atualizando a saúde e torce para que esteja tudo bem com o Rodrigo Mussi. Dizem, as informações iniciais, é de que ele estaria em um carro pedido por aplicativo, que se chocou com um caminhão na madrugada dessa quinta, na Marginal Pinheiros, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. O passageiro estava sem cinto de segurança e foi arremessado do veículo, sofreu múltiplas lesões. Ele foi o segundo eliminado da edição do BBB, que começou agora, em fevereiro. Paulo. E aí E aí E aí